Música 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 Onde está Nati Penela, para o seu amigo? Nati, nós e baba, amari, caça Penela, criança Ombaga, Nati, criança Aqui, o raça, e bezerra Aqui, onde está Nati, dela, pare Aqui, o raça, e bezerra Vamos, mamar, nati, Zagre Onde está Nati Penela, para o seu amigo? Onde está Nati Penela? Onde está Nati Penela? Onde está Nati Penela, em casa Onde está Nati Penela, para o seu amigo? Onde está Nati Penela, a casa Amém. 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 Amém.